Quando à noite contemplamos o céu, estrelas são pequeninos pontos de luz iluminando a vastidão noturna, correto? Quase isso. Na verdade, existem estrelas que têm o tamanho equivalente à distância entre a Terra e o Sol. E uma delas você vai conhecer bem de perto hoje. Astrônomos usaram o telescópio VLT do ESO, do Chile, para construir a imagem mais detalhada já feita de uma estrela assombrosamente grandiosa, a supergigante vermelha Antares. Décima-sexta estrela mais brilhante do céu, Antares é uma supergigante vermelha localizada a 550 anos-luz da Terra, na constelação de Escorpião. Como sua prima, a Birodians, a estrela está a caminho de ficar sem combustível, entrar em colapso e se tornar uma supernova. Seus vastos ventos estelares lançam elementos pesados no espaço, desempenhando assim um papel importante no fornecimento de materiais essenciais para a vida no universo. Estrelas enormes como Antares, com massas entre 9 e 40 massas solares, acabam transformando-se em uma supergigante vermelha, quando a sua atmosfera se expande, tornando-se extensa e luminosa, mas com uma densidade baixa. O trabalho foi feito em etapas. Vista na luz visível, Antares é aproximadamente 700 vezes maior do que o Sol. Mas quando o estudo revelou sua atmosfera na luz do rádio, a supergigante se tornou ainda mais gigantesca. E você? Ficou maravilhado ao conhecer mais sobre Antares? Deixe embaixo nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar o canal e deixar também o seu like. Muito obrigado. Até a próxima.